Já vi que nós temos algo em comum, né? Porque eu criei essa faixinha aí pra mim, tu podia me dar, né? Dó depois. Dó porque eu sou tua fã. Querida! Agora assim, ó, eu quero saber qual é a sensação, porque eu já tive dor de barriga antes de ir no show do Jorge Matheus. Ai, eu tô muito nervosa. Tô muito nervosa. É um sonho realizado. Eles cantam umas músicas, eles encaixam perfeitamente no que a gente vive ou tá vivendo. É impressionante. Qual é a música deles, que é a música da tua vida? Depois do jantar. Canta aí pra mim um pedaço. Depois do jantar, fica bem coladinho, gostosinho, mana. Mas por que essa música? Me conta. Ah, é confidencial, né? Eu tô nervosa aqui, ó, que a nossa pergunta é justamente, é o nosso trabalho hoje aqui, é justamente sobre isso, sobre a emoção das pessoas. Quanto vocês causam isso ainda, né? No público. Vocês que circulam pelo Brasil sempre com as pessoas eufóricas, sabendo todas as músicas. Eu já brinquei uma vez que vocês contrataram um detetive pra investigar minha vida e escreveram músicas e ficaram ricos, não dividiram nada comigo. A gente sempre divide tudo com você, o carinho, a emoção. Eu acho que essa é a parte boa da... a melhor parte, na verdade, da música, né? Essa troca, essa troca é muito importante. Essa troca de emoção, essa troca de carinho, essa troca de energia boa. A gente não sabe muito da vida dos outros, tenta imaginar. Provavelmente eles saibam mais da nossa, mas é muito gostoso, né? Sabe, e tu sente isso por alguém também, Matheus? Por alguém? Não, quem é isso? Não, sim, eu acho que a gente é muito abençoado, primeiramente, por trabalhar com aquilo que a gente gosta, que é música, a priori. E eu acho que tudo isso que o Jorge falou faz muito sentido, mas é um bônus. Eu encaro isso como um bônus, porque na verdade eu não sei fazer outra coisa, não sei tocar e cantar e compor, enfim. Eu acho que desde moleque eu sonhei com isso. Hoje eu trabalho com isso, tenho a minha vida, a gente trabalha, a gente tem a nossa vida através da música. E o bônus maior é esse carinho e essa emoção, porque torna o nosso trabalho ali em cima do palco muito prazeroso. Qual é a música de vocês que é a música de vocês? Porque tipo assim, se eu disser, ai meu Deus, eu tenho a música aquela do Jorge Matheus que é a música da minha vida. Qual que é a tua música que é da tua vida? Olha, na verdade eu nunca consegui responder essa pergunta, porque as músicas elas fazem, começam a fazer tão parte da vida da gente, né? Aquelas que a gente compõe, ou mesmo aquelas que vem até a gente de outros compositores, que eu nunca tive coragem de eleger uma música. Mas aquela assim que fala, essa aí parece que tá falando de mim, da minha vida, que aconteceu comigo. Então, eu acho que tem várias, né? Acho que depende muito do momento que você tá passando. Quando, por exemplo, vou citar, quando eu casei, foi mais ou menos ali próximo à música Sosseguei. Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei É uma música que realmente conta um pouco da história que eu tava vivendo no momento, vivo até hoje. E desse tipo tem várias. A gente tem um repertório muito grande, A gente fala basicamente de amor, mas também de positividade, algumas músicas são mais pops, mais comerciais. Eu sou do esporte, tá? Eu faço futebol, eu apresento o programa de esportes, inclusive. E eu fiz uma matéria com o Artur, a gente fez uma competição, porque ele disse que ele era fã de Jorge Mateus. E a competição com o Artur, antes dele estar lá no mundo da bola, foi, eu dizia uma palavra, ele tinha que adivinhar que música do Jorge Mateus era. E ele falava pra mim a mesma coisa. Você pode dizer qualquer palavra, que eu vou saber cantar música deles. Que ela já era, vovô. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. Então eu vou fazer só o mim aqui pra ver se vocês acertam. Uma palavra, e vocês tem que adivinhar que música de vocês é chorar. E se eu chorar? Se eu chorar? Pode chorar, mas eu não volto pra você. Deve ter outra. E se eu chorar, não? Não vou mais chorar. Nem me lembrar, que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração.